Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse episódio do Especial da Bienal, nós vamos entrevistar o Gustavo Ávila, que é o autor de O Sorriso da Iena, que está sendo republicado pela editora Veros. E nós conversamos um pouco sobre esse processo de publicação do livro, também conversamos sobre o próximo livro dele e, enfim, assistam ao vídeo que tem algumas informações muito legais sobre o livro e também sobre o autor. Antes de começar, teve um concurso na internet, aí uma das capas que eu... era para fazer uma réplica de uma capa que eu estava lendo. Aí eu, na época, estava lendo o seu livro. Aí eu fiz uma montagem... É, sou eu. Aí até aqui, ó. Ah, cara, não tinha visto. É igualzinho, né, a capa. Só que eu não sou uma Iena, né? Uma das coisas que eu mais senti... Uma diferença muito grande no seu livro é que você abordou a representatividade de uma forma talvez um pouco diferente, no sentido de que existe representatividade, só que foi de uma maneira diferente. Uma das vítimas, um casal, né, um casal das vítimas, era um casal gay. E eu gostaria de saber um pouco sobre o que você acha dessa questão da representatividade dentro da literatura em geral. É que, assim, quando eu escrevi, eu tinha na mente que eu ia colocar essa tese que ele ia estudar, e ia fazer com cinco famílias diferentes. Então, seriam cinco famílias para representar, é... Famílias diferentes para ele ter dados de pesquisa. Ah, a pessoa que cresce em tal família, o que isso influenciaria para essa criança e tal. Como eu queria representar todo tipo de família, o casal e os homossexuais, para mim, eu acho que é uma família como é. Apesar que existe um monte de gente babaca que acha que não é, mas é. E eu acho que quanto mais a gente colocar isso na literatura, no cinema, quanto mais aparecer novela, quanto mais falar de notícias em jornais, quanto mais a gente falar disso, mais as pessoas que pensam que não é família, que tem algum tipo de preconceito ainda, vão se acostumar mais com a ideia e vão falar assim, cara, isso aqui é uma coisa normal, cara, sabe? Tipo, a gente tem que parar de ver as coisas das pessoas lá de fora e ver o que elas sentem lá de dentro, né? E eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que ela, que ele é gay e ele representa muito para mim, uma pessoa muito importante para mim e eu sei o quanto foi difícil para ele assumir isso no começo, sabe? E eu queria falar um pouco sobre isso também, tentar de alguma maneira trazer essa luta dele e nossa também, né? Que não precisa ser homossexual para você defender essa causa. Essa era justamente uma das perguntas também do o que te inspirou a criar uma história tão peculiar, assim, nesse sentido de que muitas coisas ruins acontecem dentro do livro. Quando eu pensei para criar o livro, eu queria muito debater sobre a maldade, assim, né? Como é que a maldade cresce? Como é que a maldade é criada? Esse era o mote principal, assim. Eu tento falar alguma coisa sem não dar spoiler para não falar sobre isso, mas é que é tudo sobre a maldade. E também a forma que você acabou publicando o livro foi um tanto diferente do que temos hoje em dia, que primeiro você publicou o livro independentemente e agora você está republicando o livro por uma editora. E como é que foi essas duas experiências? De você primeiro fazer tudo e agora você tendo, de certa forma, uma ajuda? Sim, eu brinco assim, se algum editor de alguma editora abrir o e-mail e colocar meu nome lá, ele vai achar uma mensagem minha, porque eu mandei para muita gente. E, assim, no começo é difícil quando você está lançando de forma independente, porque é mais custoso, né? Você gasta tudo, você raspei boa parte da minha poupança para fazer isso, mas também conta com muitos amigos te ajudando. O livro foi feito todo com amigos, a capa, a diagramação, a revisão. Então, eu tenho a editora agora que me ajuda muito, não tem nem o que falar, mas também tive muita ajuda na edição independente também, assim, sabe? Então, ajuda, ajuda, não, sim, sim, no sentido de ajuda de, claramente, outras pessoas, que não, nada se faz sozinho, né, hoje em dia, entende? E seu livro vai ser adaptado, provavelmente, no futuro próximo, espero. E como é que está sendo essa sensação de saber que um dia o seu livro pode chegar no cinema ou na TV? Na TV, né, muito provavelmente. Ah, eu penso, eu tento até não pensar muito nisso agora, porque senão eu fico muito nervoso de saber, e porque demora muito. Então, a Globo, ela tem o direito, ela tem dois anos para decidir se vai fazer alguma coisa, se ela decidir que vai fazer alguma coisa, tem mais cinco anos para fazer alguma coisa. Então, pode demorar sete anos para acontecer, ou pode sair daqui a dois anos, três anos, porque o projeto disso demora, né? Mas eu tenho um empolgadaço, eu fico imaginando ver isso numa tela, ver isso na TV, é, é incrível, é, e eu brinco assim, tem uns amigos que falam assim, cara, mas, pô, vai lá junto, criar junto, tal, para não sair. Cara, sinceramente, eu não sei como é que vai ser o processo, não faço a menor ideia como é que vai ser, mas eu até não gostaria de me envolver, porque eu gostaria de me surpreender com a própria história, porque a única maneira que eu tenho de me surpreender com a história que eu escrevi é ver alguém fazer uma adaptação dela e ver o que vai sair disso, né? Então, eu acho interessante essa parte. E nessa questão de que você já escreveu o seu primeiro livro, já publicou, e é um livro muito surpreendente, foi um livro muito bem feito, e pelas críticas que tem na internet, é um livro que está sendo muito bem recebido. E você agora está escrevendo o seu segundo livro, que até está fazendo a promoção aí, que alguém pode morrer no seu próximo livro, e como é que está sendo essa sensação de estar escrevendo o próximo livro, sabendo desse background das pessoas que gostaram muito? Rola o medo da expectativa das pessoas? Como é que está sendo isso? Rola, cara, rola. É engraçado que a gente não pode deixar se levar por esse medo, porque senão você fica destravando, você fica... sem deixar uma coisa mais livre, né? Mas está bastante essa parte da expectativa agora das pessoas que já leram, que gostaram, e ver o próximo. Então, toda vez que eu escrevo, eu fico assim, será que está bom? Estou um pouco mais crítico agora com esse do que eu estava com o outro. Já fui muito crítico com esse. Mas com esse outro agora, eu estou... Já era pré-terminado no começo do ano. Eu espero terminar agora, nesse final do ano agora. Vamos ver, vamos ver. Tem mais ou menos uma data de quando pode sair? Não, não tem data nenhuma, porque eu tenho que terminar de escrever agora, e depois vai ser um pouquinho mais fácil agora, com certeza, o processo de editora, né? Mas ainda também tem que mostrar, provavelmente, para ver, se eles vão gostar, tudo, então... E só para encerrar, o que você acha desse crescimento que está tendo? Essa Bienal é a Bienal com mais autores nacionais, são mais de 300 autores nesse único período de tempo, e é um recorde de todas as edições. O que você acha sobre essa questão da... apostando mais nos autores nacionais? O que você acha sobre isso? Eu acho ótimo, eu acho que já está mais do que na hora de a gente ler um pouco mais de autores nacionais, né? É engraçado que, de vez em quando, tem algumas pessoas que me mandam e-mail, eu vejo resenha, que começa a resenha assim, ah, eu tinha um super preconceito com o autor nacional, eu não sou de ler muito romance nacional, então você vê que, mesmo em quem já lê bastante, não tem muito essa cultura do ler nacional. Mas eu acho que está mudando bastante, principalmente os booktubers, a galera do perfil literário do Instagram, que eles abrem muito espaço para quem é daqui, para quem é do Brasil, e as pessoas começam a ficar curiosas com isso. Cara, eu sou a prova viva disso, e eu devo muito para a galera do booktuber, do Instagram, que se não fosse eles, talvez seria rolado, mas provavelmente não seria tão rápido assim como foi. É isso, muito obrigado. Muito obrigado aí. E espero que o seu próximo livro também seja tão bom quanto esse, que seja novamente um sucesso. Obrigado.